Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Quem Daria Atenção Porque é você, você é diferente Você é diferente, amor, adeus O que daria atenção ao menino em meio à multidão No cesto cinco pães e dois peixinhos Mas nada era em vão O propósito de Deus ia acontecer E levantou um menino pra prover Alguém pequeno e improvável Mas que levava algo nas mãos Talvez esse menino se pareça com você Pequeno só por fora, mas por dentro só Deus vê Pois a lógica de Deus é diferente do que o homem vê Pois a lógica de Deus é diferente do que o homem vê O mundo não espera nada de você O mundo não entende porque é você Você é diferente Você é diferente Para Deus O mundo não espera nada de você O mundo não entende porque é você Você é diferente Você é diferente Você é diferente Para Deus Eu espero Eu espero Eu espero Você é diferente Você é diferente Você é diferente Para Deus O mundo não entende porque é você Você é diferente Você é diferente Você é diferente Para Deus Você é diferente Você é diferente Você é diferente Você é diferente Eu espero